E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera algo simplesmente assustador está para acontecer, um dos maiores desastres naturais que já ocorreu na humanidade, sim, pode estar ocorrendo aqui no GTA V, o que é um desastre natural? Um tsunami, um furacão, meteoro, a qualquer momento já teve relatos de meteoros, até na Rússia lá, caiu na Rússia lá, não sei o que, ou de meteoro na terra, já imaginou velho, tudo isso junto, terremoto, tsunami, então viemos aqui para casa do Michael, até porque não deu tempo de fugir da cidade, alerta é máximo certo, então nós viemos para casa aqui porque a casa do Michael, aquelas casas, os Estados Unidos, essas casas são feitas para aguentar tudo né, frio, terremoto, tsunami, tsunami eu não sei né, nunca vi uma história de tsunami nos Estados Unidos, mas as casas lá aguentam bastante lá, os terremotos, essas coisas são bem projetadas, então a gente está aqui com toda a família do Franklin, a família do Michael, o Chop está ali ó, e a gente está aqui na expectativa, está chovendo bastante lá fora, eu vou ali fora para vocês terem, aqui dentro não dá para escutar, mas fechou aqui as portas tudo ó, porque se é um furacão, pode quebrar janelas né, abrir as portas, entrar vento aqui, mas está chovendo muito mano, olha lá, está vendo aqui ó, na janela, olha a água caindo lá velho, olha isso, bagulho doido mano, então vamos ficar aqui, se a coisa apertar a gente vai tentar pedir ajuda e ir para outro lugar, não sei, um lugar mais alto, por enquanto vai ficar aqui, mas está tudo tranquilo até o momento né, agora não sei, mas... Caramba, vocês estão escutando? Calma gente, está tudo bem, está tendo um tremorzinho galera, está tendo um tremorzinho, calma, só segurando as coisas aí, meu Deus, meu Deus, calma 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 calma, eita que isso, minha nossa, que que foi isso véi, peraí peraí, sai daí, sai daí, que isso cara, cadê o Michael, olha o carro, cadê os caras, nossa, que que foi isso, caraca, você viu, olha a situação do carro, mano, olha isso, cadê o Michael, o Trevor, caraca, o que está acontecendo aqui dentro, velho, vocês estão bem, não, minha nossa, caraca, velho, não é possível que todos morreram, está bem, Denise, meu Deus, caraca, o Michael aqui, velho, olha a situação do carro, foi na casa toda trincada, isso foi um terremoto, calma Trevor, calma Trevor, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, parou galera, parou o terremoto, caraca, coisou todinha a casa, mano, você viu as rachaduras, meu Deus, ali morreu o empregado do Michael, mano, cadê, nossa, caraca, velho, a gente precisa sair daqui com quem sobrou, e agora, duro que o carro, duro que o carro explodiu, velho, caraca, vou, 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 vou ver só, pegar um carro aqui, vamos pegar um carro, vem gente, meu Deus, que que aconteceu, cara, olha a cadeira, a gente tem uma cadeira aqui, foi um tremor, galera, parece que foi um tremor, foi um terremoto, bora lá galera, vamos tentar sair, meu Deus, que carro ruim, cara, ruim não, é péssimo, não sei se é por causa da chuva, e o pessoal na moral aí, ó, tá acabando, mano, meu Deus, que isso, oh, tá caindo meteora, não, mano, não acredito, e essa sirene de novo, na verdade eu não tinha ouvido essa sirene, por que da sirene, velho, é o fim do mundo, que que é isso, cara, meu Deus, olha o que está se formando ali, galera, é um furacão, caraca, olha o tamanho do furacão, velho, tá chovendo um meteoro, caraca, que catástrofe, que isso, cara, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá fechado aqui, o que aconteceu, uou, vai amassar o carro, o que que aconteceu que tá fechado ali, o carro tá sendo puxado, oh, prédio caído, como assim, cara, tem prédio caído, tá tudo fechado, como é que eu vou para o porto, mano, é impossível sair da cidade assim, meu Deus, eu tô sendo puxado, oh, virei, nossa, o carro tá andando no prédio, não acredito, não, mano, o que que é isso, meu Deus, o carro pegou fogo, pula, gente, pula, pula, caraca, sai, não acredito, velho, eles morreram, galera, tá um pouco lagado, tá um pouco lagado, vou entrar aqui, vou entrar aqui, vou me esconder aqui, nossa, o que que, eita, entrei aqui, mas olha isso, essa água, sai daí, eu vou morrer afogado, meu Deus, ah, meu Deus, ah, não, eu bati a cabeça, isso, cara, tsunami, não acredito, velho, é muito pra um dia só, é muito, e agora, eu não sei de onde sair aqui, ali, 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 peraí, peraí, tsunami, peraí, ai, ai, essa sirene maldita começou a tocar de novo, velho, eita, meu Deus, o que tá acontecendo, cara, tsunami, não acredito, sai daí, Franklin, só sobrou eu, cara, parou de tocar, parou de tocar, parou de tocar, tu sai daqui, velho, onde é que eu tô, mano, onde é que eu tô, onde é que eu tô, Jesus, tu sai daqui, galera, caraca, olha isso, tá tudo cheio de água, será que esse tsunami não trouxe nem um barco, mano, dá pra ficar aqui, velho, não dá pra ficar nessa água, uma hora eu não vou aguentar mais, as ondas são muito fortes, caraca, a cidade tá submersa, há um barco aqui, eita, sobe, vai lá, Frank, sobe nele, vai, vai, vai ser um século pra subir nisso, aí, 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 vai, sobe, 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 ai, meu Deus do céu, que agonia, sobe, e aí, enroscou, meu Deus, a onda tá muito, caraca, vai, 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 não, vem cá, barquinho, vem cá, barco, vem cá, barco, enroscou em algum lugar aí, enroscou em algum lugar, aí, 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 sobe, sobe, Franklin, sobe, galera, a onda tá muito braba, aí, aí, conseguimos, caraca, não acredito, não acredito, olha a cidade, vamos lá, Boa, eu nem sei, eu tô perdido aqui, velho, nem sei pra onde, mano, as ondas tão muito fortes, eu jogo no barco pra trás, aqui, aqui a saída, pelo menos parou a chuva e o terremoto também, mas o tempo tá meio fechado ainda, ah, vou ficar enroscado aqui, por que eu vim pra cá, velho, quer ver, nossa, eu voltei pro mesmo lugar, não acredito, minha nossa, uou, aqui parece que tem, a água não tá tão alta aqui, ó, o que eu tô vendo, pelo menos eu consegui sair daquele, risco de morte, olha o prédio caído, velho, olha o prédio caído, olha o carro ali, cara, tá maluco, Jesus, nossa, agora meu barco enroscou, vamos lá, ah, velho, não dá mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais, aí, sai, sai, sai daí, eu subi ali, como é que eu subo ali, água pode me ajudar, galera, só tô tentando sobreviver, pegar um lugar safe aqui, aí, dá pra me subir ali, olha os escombros aqui, cara, que dá, que dá, boa, ufa, mano, conseguimos, duas, catástrofe, cara, ela era o maior desastre natural, tá ocorrido na humanidade, no meteoro, vocês viram o tsunami, e um tornado gigantesco, e a cidade está assim, ó, totalmente destruída, veio o tsunami, mano, bom, eu vou ficando por aqui, foi mais um vídeo de sobrevivência ao extremo, infelizmente os outros personagens eu não consegui sobreviver, mas eu, Franklin, consegui, e é isso, espero que vocês tenham gostado, se gosta de vídeos assim, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, que é muito importante, segue nas redes sociais que estão sempre aí embaixo, na descrição, e é isso, galera, bom, foram por aqui, dá pra ter uma noção mais ou menos da água, olha aí, olha aí, velho, olha as ondas, olha as ondas, até uma próxima, vamos ver como é que tá a altura dela, eita, olha isso, mano, é muito louco o Velo Santos assim, cara, olha é isso, caraca, já era o aeroporto, já era tudo, velho, fui!